Olá, estamos com você mais um dia, um dia que o Senhor Deus fez para te abençoar e com certeza falar ao teu coração. Este é o programa Abrindo a Bíblia e hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Ele está aí na tua tela, não confie no teu coração. Ele não é confiável, nós temos limites, podemos confiar até a um certo momento e algumas circunstâncias, mas nos apoiarmos e termos fé e total confiança em nós pode ser algo perigoso. Está baseado na palavra do Senhor hoje, esta palavra, porque afinal das contas, este programa é o programa Abrindo a Bíblia, Abrindo as Escrituras. Em Provérbios no capítulo 3, no versículo 5, tem um versículo muito tremendo que nos fala sobre esse perigo de nós confiarmos no nosso próprio entendimento. E outras passagens também na Bíblia do Antigo Testamento ao Novo, nós vamos abrir e vamos conferir. Eu convido você hoje a estudar um pouco comigo sobre este tema, para que você possa ser despertado, para que você possa entender os perigos de confiar em você mesmo, de eu também confiar em mim mesma. É perigoso, não somos tão confiáveis como pensamos que somos. Amém? É um programa para nos despertar, baseado totalmente na palavra, e nós vamos hoje então falar um pouco sobre este tema. Amém? Este programa é um oferecimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, IEADAM, uma igreja abençoadora, atuante, forte. Ela é abençoadora, missionária, visionária, e você pode conhecer um pouco mais sobre a IEADAM no site, que está já aí na tua tela, para você conferir e poder acessar também. Esse programa também é um oferecimento da Faculdade Boas Novas, que é um braço da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. A FBN também é uma faculdade de excelência, você saberá um pouco mais sobre a faculdade, através do site que também está na tua tela e de um número de contato que está aí para você conferir. Esse programa também é um oferecimento da IEADAM, que é o Instituto de Educação Boas Novas. E esse programa, ele é um oferecimento de você que é semeador, você que abençoa, você que tem orado e tem contribuído, tem investido, tem semeado, tem sido um abençoador, dando a sua oferta voluntária a esta emissora, a este projeto que é do Senhor Jesus e que precisa de parceiros, de semeadores. Convido você hoje, desafio você hoje a se tornar um mantenedor, a se tornar um semeador desta grande obra. Você semeia aqui, não é um solo mal, não, é um solo fértil, porque a Boas Novas, ela chega a lugares que você não pode chegar. Mas ela chega com a palavra de vida, com a palavra de Deus, com a palavra transformadora. E você faz parte disso quando você se torna um semeador. Então você também está oferecendo hoje. Se você é um semeador, você também está fazendo possível esta palavra aqui do Abrindo a Bíblia, hoje chegar a muitas famílias, muitos lares, muitas pessoas, em diversos lugares espalhados pelo nosso imenso Brasil. Deus é fiel. Amém? No final deste programa nós vamos orar com você. Então eu te convido agora, pegue o telefone, ligue para este número que está na tua tela, e nós vamos levantar um clamor a Deus, pela tua vida, pela tua causa, por você, mas tu tens que ligar, tá bom? Nós estamos aqui aguardando a tua ligação e nós vamos orar com você, por você também, no final deste programa. Nós vamos agora para um breve intervalo. Eu vou falar hoje, baseado na palavra do Senhor, sobre o coração. Sobre o perigo de você e eu confiarmos no nosso coração, no nosso entendimento. Nós vamos daqui a pouco voltar com a palavra. Eu volto com você. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz de Deus Mais, mais paz de Deus